Fala, galera! Estamos começando um quadro novo no canal, que é Conversando com Estranhos no Amigo. E talvez esse seja o nome desse quadro, Conversando com Estranhos no Amigo. Ainda não decidi, mas decidirei. Mas antes de começar, de fato, eu queria já pedir para que você se inscrevesse no canal e ativasse as notificações. E já se prepara para compartilhar esse vídeo, porque eu não sei o que vai acontecer. Ele vai ficar engraçado? Eu não sei. Ele vai ficar chocante? Possivelmente, porque é o Amigo. Mas vamos lá, vou colocar aqui o meu retorno e vamos para o Amigo. Um hamster? Ah, meu Deus. Um rato? Eu gosto de rato. Você tem nome, rato? Eu te chamo Teco. Você te chama? Ele te chama Teca. Teca, você é bonita. Quantos anos você tem, Teca? Teco. Teco? É um menino. Meu Deus, mas cheio de criança. Esse quadro não vai dar certo. Ih, Zé Punheta! Zé Punheta! Olá. Oi. Olá. Você está brincando de pisca-pisca? Não. Não? Ah, entendi. Por que você está com isso, então? Então, vede para enfeitar o quarto. Ah, maneiro. O meu quarto está enfeitado também. Gostou? Gostei. Bem maneiro. É maneiro. Só que não é meu quarto, não. É o meu cenário. Na verdade, você está... Ih, já era. Estou embora. Caramba. Que coisa, hein? Ih, Zé Punheta. Apareceu sim. Pode ter certeza que é Zé Punheta. Que doideira isso aqui, hein, galera? Será que vai aparecer alguém? Oi. Olha, ele botou um gif ali. O cara é inteligente. Temos falamos com um hacker. Faxine, hein? E aí, Zé da Boquinha? Como é que você está? Oxi. Oxi? Você está oxi? Ih, oxi é bom ou oxi é ruim? Oxi. É ao vivo mesmo, né? É ao vivo, cara. Ih, como é que você está? Ele ficou com medo. Vibe. Oi. Caraca, moleque. Oi, você parece que é do YouTube. Você é YouTuber? Eu sou. E você? Hã? Não. Eu também sou. É? Qual é o teu canal? Fala, rapaz. É Lucas Vacunceros. O quê? Meu nome é... O meu canal é Eduardo. Eduardo Cagado. Eduardo Cagado? Eduardo Ortiz. Eduardo Ortiz? Não. É o menino aqui. Não parece um bom nome, não, né? Eduardo Ortiz. Eduardo Cagado. E o nome do seu canal é como? O nome do seu canal é Zona de Conforto Oficial. Já ouvi falar? Tá bom, vou lá. Obrigado. Vou lá, vou lá. Fala sobre o quê? Então vai lá. Fala sobre o quê? Eu falo sobre pessoas. Fala sobre o quê? Fala sobre o homem. Não é conforto, não? Eu falo... Não é conforto. É boa sacada, né, Padrinho? Eita, tá pelado, cara? Não, doido. Que bom, cara. Camisa só. Não, porque o Omegle, né, cara? Como é que você tá? O YouTube é de maneira, hein? Tá bem? De onde você fala? Eu sou. Mano, eu sou do Espírito Santo, velho. E você? Maneiro. Eu sou do Rio. Tipo com uma camisa, né? Não, agora? É do Rio? Já era. Você vai estar sem camisa no YouTube. Eu tô gravando pro meu canal, cara. Caralho. Posso conversar com você? Pô, aí tu deixa eu colocar uma camisa, mano. Tá bom, coloca uma camisa, hein. Eu vou tímido, gente. Só um pouquinho, só. Não. Não, no seu tempo. Afinal, primeira pessoa com mais de 18 anos que aparece aqui, eu vou fazer aqui. Ué, é o flash, né? Eu tô com a camisa e o segundo. E aí, o que é que você gosta de fazer no Espírito Santo? Olha, eu gosto de sair com os amigos, tá ligado? Beber um pouco. Mas a gente tá em pandemia. Como é que você sai com os amigos? Rapaz, aqui tá verde, não tem? Tem distanciamento, lugarzinho aberto e tal. Aí você sai. Porque é tanta gente. Entendi. Fora esse encontro. E você namora? Não, graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Sentir um trauma aí, não. Graças a Deus é complicado. E o que ela fez com você? Aí eu, pô, deixo pra lá. Entendi, cara. É passado, passado. É passado. Menina, qual é o seu nome? Aleph. Aleph? É, meio estranho. Não, eu conheci um Aleph. Ele é aleto em hebraico. Eu conheci um Aleph. Conheceu? Eu conheci ele. Ele era gay. Tá, duro. Mas eu gostava muito dele. Porra, eu sei o que era. Mas ele gostava de mim. Eu zoava muito. Um dia ele decidiu eu deixar de ser meu amigo. E você tem algum talento, cara? Rapaz, eu jogo bola, velho. Me disseram que eu jogo bem. E você tá tentando isso aí? E você tá tentando uma carreira de jogador? Faz, eu tenho dois times. Jogo em dois times. Eu tenho dois times também. Um, eu jogo futebol set. É, eu jogo futebol set, tipo, competição só do estado, tá ligado? Dos três, só daqui. Só que não é tão conhecido assim, tem. Mas eu faço competição pra eles. No outro é mais da cidade mesmo. Tipo, competição de cidade mesmo. E você ganha dinheiro com isso? Rapaz, se a gente ganhar, tipo, os campeonatos, ganha. Mas ganha, tipo, mixaria. Tipo, às vezes, tipo, competição grande. Uns três mil contra o time ou mais. Dependendo do tanto que é arrecadado, não tem. Aí varia. Entendi. Se eu quisesse... Tudo vai voar, não. Se eu quisesse te mostrar o meu taco agora, você deixava? Não, velho. Mas ele é bonito. Você confia em mim? Não, não. Não, confio não, cara. Ele é bonito. Não. Não, não é seu taco aí, eu. Aqui, cara. Não, não quero ver, não. Aqui, meu taco. Boa. Aqui, ó. Inclusive, tá escrito aqui, ó. Zona de conforto. Você achou que era o quê, cara? Tá. Eu achei nada, pô. Achei nada. Mas você gostou do meu taco? Faz, não. Não, nada. Tranquilo. Então tá bom. Então valeu. Vamos tentar achar uma outra pessoa que goste do meu taco. Mas que vontade de trocar o meu taco. Cara, você canta muito mal. Que coisa, hein, galera. E aí, cara? E aí, mano, suave? Tá suave contigo. Meu cabelo é um leque. Oi? É mó brisa esse cabelo. Você gostou, cara? Dá mó trabalho. Seu cabelo também é muito legal. Você tá num estúdio? Que porra é essa, mano? Então, na verdade, você tá no meu canal. Zona de conforto oficial, cara. E aí? Ah, moleque. Dá o que você fala. Dá o gole. Dá o gole lá. Eu tô bebendo, mano. Tô bebendo. Você tá bebendo o quê? Eu também poderia beber. Mas eu não tenho nada pra beber. Isso é... Pau na coxa? É nada. É chato de pau barbada. O nome é sugestivo. E você tá sozinho? Eu não. Tô com a minha mina aqui, porra. Tua mina é bonita, hein, cara? Deu sorte. Lógico, né? É nojento, né, fi? Ó, esquece. Ah, mas grandão. E ela tá bebendo também? Ela tá. Do que um pouco vou comer. Então ela gosta de pau barbada? Ela gosta de pau barbada. Que bom, moleque. Agora me diz uma coisa. Vocês namoram há quanto tempo? Você é do Rio? Eu sou do Rio. Por que você chutou do Rio? Ah, tá feio. Por quê? Esse sotaque seu, carioca, hein? Paz, enrolado. Ih... Moleque, tá sabendo. Achei que era porque levaram a minha arma. Eu ia te assaltar agora, mas tudo bem. É. Olha meu cachorro. Eu tenho um cachorro. Ele é froquinho. Cadê o froquinho? Pô, meu Deus. O froquinho. Que coisa de amarinho, todo mundo. Eu tive um cachorro. Bom dia. É bonito. Olha o pinto dele. É um pintão. Já é bem maior que o meu. É Zona de Conforto Oficial. Peraí, amor. Pesquisa aí. Você tá fazendo live, mano? Não, eu tô gravando, cara. Há quanto tempo vocês namoram? Há quanto tempo que eu namoro? É. Ah, mano. Faz seis meses. Seis meses? E você já tinha namorado alguém antes? Já, né? E de quem que você gosta mais? Da sua namorada atual ou da anterior? Dela, dela. Moleque esperto. Deixa eu falar com ela agora aqui, rapidinho. Qual o seu nome, amor? Oi? Qual o seu nome? Gisele. Gisele, fala uma coisa que ele faz que você odeia. Deixa eu ver. Acho que ele... Sei lá, ele é muito dramático, mano. É o cu dela. Tá bom, Gisele. E uma coisa que ele faz que você adora? Você fala, ah, ele faz isso e eu adoro. E ele faz? É. Meu Deus, ele não faz nada. Que isso? Ah, tem vários, né? Não, nada... Gisele, Gisele. Não estamos falando disso. Você não vai pra esse lugar. Não, agora é sério. Ó, deixa eu ver. Eu acho que ele é uma pessoa muito carinhosa. Ao mesmo tempo que é dramático. É, ao mesmo tempo que é dramático, ele é carinhoso, né? Que bom. Mas ele é... O amor, filho, você tá crescendo. O quê? Você tá crescendo. Ele é um amorzinho. Ele é um amorzinho, eu percebi. Ele é muito simpático. E vocês estão de onde? De Arapongas. Arapongas fica no... Paraná. Sabia que era Paraná. Eu ia juntar Paraná agora. Tava na ponta da língua. Muito bom. E o que tem que te fazer legal aí, ó? Ah, Paraná é bom porque a gente... Bom, na minha cidade não tem merda nenhuma pra você fazer, né? Então não é bom, no caso. Não é mais... É... Aqui é mais... Mais... É... Festinha, sei lá, em chácara. Festinha em chácara? Caralho. É, fica no tempo pra ficar fazendo isso. Muito bom. Nunca fui numa chácara. Nem numa festinha. É, vai. Mandela, Mandela. É, vai lá. Mandela? Mandela, esquece. Que óculos. Pô, você quer ver meu óculos? Quero. Então eu vou pegar aqui. Você vai ver que bagulho louco. Que bagulho louco? Tá aqui. O bagulho é louco já. Ele vira de ponta cabeça. Cadê? Faz aí. Ó. Nossa. Ih, tu é Mandrake? O pai é chavão, ó. Ih, que isso, moleque. Você sabia que eu tenho uma mão robótica? Cadê? Tu não vai se espantar? Cadê? Tu não vai me ficar com preconceito comigo, não? Vou não, vou não. Eu vou te mostrar, hein. Mostra aí, pô. Aqui. Minha mão robótica. Pô, que zica, parceiro. É, moleque. Eu consigo pegar várias coisas aqui. Nesse caso, eu não consegui pegar o que eu queria. Mas tudo bem. Oxe, que viagem. Eu tentei. Que viagem é essa, velho? É. Talvez você tenha bebido um pouco, cara. Demais. Você tá bem mesmo? Tô preocupado. Eu tô de boa, tô de boa, pia. Tô de boa. É? Você tem algum talento? Eu tenho, pia. Eu toco viola e violão. Então toca viola e violão ao mesmo tempo. Tô brincando. Mas não tá aqui, mano, minha viola. E o violão? Também não tá. Faz pouco tempo. Não, é certo. Faz pouco tempo que eu tô morando junto com meu namorado. Ah, vocês casaram? É, caralho. Que merda. Mano, te domou incentivo. Não, dá super certo. Eu conheço uns 20 casais que fizeram isso e acabaram. Mas é isso. E esse aí é o Flock. Floquim. 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 Então tá bom. Ele é fofo. Olha, ficou mordendo os outros. É bom. É morder, é bom. Ele é muito fofo. Mas é isso aí mesmo. Eu vou partir pra outro aí, cachorro. É nóis? É nóis, cachorro. Como que é o nome do seu canal mesmo? Que eu vou entrar lá e posso ver depois. Zona de conforto oficial. Temos 100 e quantos mil seguidores? Tem 9 mil. Tá bom? Hã? Tem Insta. Tem o Insta. Bota aí Shane Vidal, underline real. É o quê? É o quê? É Shane Vidal, underline real. Calma aí. O primeiro vídeo nesse formato? Talvez sim. O primeiro que eu fiz foi um especial de Natal. que foi só uma ideia de como poderia ser. Esse oficial é o primeiro piloto. E aí me diz aí se você gostou, se você não gostou. Se vale a pena continuar. Se você foi uma das pessoas que eu conversei, marca aqui. Comenta. Fala. Caraca, sou eu. Não, não sou eu. Se ela marca qualquer coisa. E se inscreve no canal e ativa as notificações. E até o próximo vídeo. Que eu não sei quando vai ser. Porque deu o maior trabalho gravar isso aqui. Espero que deviu. Porque... Sabe não, né? Valeu, galera. Pode cortar. Cortou. Acho que foi. Ai, tô cansado, bacalhada. Cortou? Aí, não sei se cortou, né? Poxa. Porque... É... 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 A CIDADE NO BRASIL